Antes de mais nada, vamos criar seu piloto. Vamos lá. E agora vamos focar no visual do seu piloto. Vamos lá. Ótimo, isso é tudo o que precisamos. Ótimo. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.